Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso de Lógica de Programação e Algaritmos com C-Sharp. Meu nome é Tasso Coelho e nesta aula a gente vai fazer simplesmente uma prática. Eu vou passar um exercício aqui para vocês com base em tudo que a gente já viu até então no curso. Então, a prática desse exercício consiste justamente na elaboração do que seria um esboço de um programa que realiza pagamentos online. Então, a gente vai ter um usuário que deseja realizar a compra de um produto online. O que o programa deverá fazer? Ele deverá ler o nome do usuário, seu saldo e também o nome e o valor do produto que o usuário deseja comprar. Ou seja, são informações que o próprio usuário vai digitar e o programa deverá armazenar cada um desses valores, cada uma dessas informações em uma variável de tipo correspondente. O que for o nome vai ser um string, o que for um código talvez do produto vai ser uma variável do tipo inteiro. Se bem que eu não coloquei código, mas vocês podem fazer com código também. Eu coloquei aqui relativo ao produto apenas o nome e o valor. Então, vamos seguir dessa forma. O valor seria então uma variável do tipo double float. E, ao final, o programa deverá imprimir uma mensagem ao usuário informando os dados da compra. Como se fosse aquela mensagem que a gente tem em aplicativos e sites online, onde o site informa. Tem certeza que deseja realizar essa compra? Ele coloca tudo ali, né? O seu nome, o valor da compra, seu saldo e todas essas informações. Então, no final, o programa deverá fazer um concatenar todas as informações e exibir ao usuário. Então, pessoal, eu desejo uma boa sorte na elaboração desse exercício. E a gente se vê então na próxima aula, onde eu vou trazer justamente a correção desse exercício.